Música Estamos começando mais um Café com Selinho. Gente, sabe onde eu estou hoje? Hoje, chique, hein? Na Casa Zafir. Olha que chique, aqui em Campinas. Meu querido amigo Luciano. Luciano, que delícia estar com você. Chique eu que estou com você. Que tempo, que saudade. Não é? Quanta história, né? Muita história. Vamos reviver algumas? Vamos agora, né? Luciano é um queridíssimo. Somos próximos de idade. Ele é um pouquinho mais novo, né? Muita coisa. Muita coisa, né, Luciano? Sabe quando foi a última vez que nós nos cruzamos? Gente. Você não vai lembrar. Fala. 2005, no avião, indo para Porto Alegre. Gente. Há esse tempo, né? Caramba. Foi uma homenagem, a Vita Derme fez uma... Não era uma homenagem, era um evento em Porto Alegre, que é o Dia das Mães. E minha mãe foi apresentar esse evento e tal. E eu fui de surpresa, ela não sabia. Então eu fui num voo separado do dela, né? Eu estava indo com o tio. E você estava, você estava indo. Eu lembro que nós nos cruzamos lá. A gente se cruzava eventualmente assim, né? Não é, não é? Agora, nossas mães viviam juntas, né? Porque às vezes a gente se encontrava junto aí nas casas respectivas. Vamos ser você agora fazendo esse programa, Casas Afir. É sensacional que eu tive o prazer de participar. Foi maravilhoso. Fomos muito bem recebidos. Uma produção de primeira, né? Nós aqui, a nossa caseirinha aqui. A diferença é a seguinte, é que você é um apresentador de mão cheia. Eu preciso da produção inteira. Na vida. É um desafio, porque eu nunca fiz isso. É, primeira vez? Não, eu fiz, você decide ir lá atrás. Sim, sim, sim. Mas era diferente, porque eu era de entrevistas, eu olhava o TP, eu tinha ponto. Aquela, se você acha que sim, então eu fui aprendendo aqui, mas era só aquilo, né? Aqui é diferente, né? No nosso caso é muito gostoso, muito fácil. A gente se conhece, sabe as nossas histórias. Mas você vai entrevistar uma pessoa, aí eu dou uma pesquisada, eu tento não saber as respostas, mas assim, eu estou aprendendo, né? Às vezes eu esqueço alguma coisa. Mas aprendendo a gente está sempre, né? Ainda bem, né? Ainda bem, né? Você sabe que minha mãe, ela fala, olha, com toda a bagagem, toda a carreira dela, ela ainda ficava nervosa antes de entrar no programa? Juro. Dava o friozinho na barriga? Sabe o que eu acho? Eu penso isso no teatro, toda a gente fala, eu amo teatro, é a minha paixão. Aí eu falo, o dia que eu tiver, tocar o terceiro sinal, eu não sentir nada, eu paro. Não é? Porque acho que é isso que mantém a gente livre. É, que te dá, né? A adrenalina que vem, né? E eu imagino para ela, assim, porque o amor dela, que ela tinha pelo público, é uma coisa assim. E aí ela, assim, né? Assim, vou entrar, aí vinha aquela energia, né? Uh, era um foguete, né? Ela não entrava, não entrava. É, é verdade, é. Ah, é, gente, que a gente sempre me emociona. A minha mãe era, nossa, maravilhosa. E como surgiu o Casa da Fira, a ideia de fazer? Porque está tendo também o programa da família, né? Foi feito, foi feito um reality pelo canal I, chamado Zafir. O Marcelo Couto, que é super amigo nosso também. Sim, acredito. Ah, vamos fazer, eu falei, vamos ver, o Marcelo ficou um postergão. Ah, foi o Marcelo Couto que fez? Ah, que bacana. Aí minha mãe, vamos, filhinho. Não sei se você conhece, minha mãe, né? Não pode vir uma câmera, né? Aí, vamos, vamos. Eu falei, tá bom, mãe, a gente faz. Eu falei, primeiro eu fiquei assim, mas peraí, é reality, cara? Eu não vou ficar preso em casa. Essa fórmula, eu não critico, eu acho que é uma fórmula sensacional, mas eu não conseguiria ficar trancafiado em casa. É complicado, os atritos, não sei se, tipo, não é a minha cara. Mas esse não, esse a gente gravava coisas, abria a nossa família, algumas coisas, mostrando que nós somos pessoas como todas, temos os nossos problemas, as nossas alegrias, sabe? As crianças. A família fala assim, quem quer fazer? Não foi toda a família que fez, quem fez quis, quem não fez não quis. Então, foi delicioso, a gente gravou duas temporadas e aí eu queria mudar pra, eu queria sair do Rio de Janeiro. Eu fiquei 23 anos no Rio de Janeiro e eu tava com vontade de minha mãe. Ela vai me matar, mas minha mãe já não é mais jovem, né? Ela morre em São Paulo. Mas tá linda, né? Como sempre. Minha mãe tem uma energia muito mais que a gente, né? Ela fala, filhinho, vamos lá. Eu falei, mãe, tô cansada. Ah, vamos, parece um velho. Minha mãe fala assim pra mim. E a Sassá tá morando em São Paulo, sabe? Quantos anos ela tá? 23. 23? Olha. Ela fez um ano. Tô ficando velho. Tô ficando velho. Ah, mamãe, tudo dói aqui. Aí, sabe, ela fez um ano de casal. Tudo dói, né? Tico, tá reclamando, nossa, dói aqui, dói ali. Aí nós estamos na era Côndor, né? É, Côndor. Côndor. Aí, poxa, sei lá, qualquer, não agora, mas eles querem filhos, então logo, logo, eu vou ser, logo, logo. Vai esperar um tempo que eles vão aproveitar. Mas, eu falei, quer saber? Acho que eu vivi uma temporada maravilhosa no Rio de Janeiro. Tem muita, abriu muito mercado aqui do streaming em São Paulo. Tem muitas produtores. Vou pra, mas eu não quero morar em São Paulo. Eu tô afim de mais carro. Depois do Covid, eu falei, gente, eu quero qualidade de vida. Sim. Eu vou sair um pouco. Eu pensei, interior, as escolas aqui em Campinas são maravilhosas. Excelentes, é. A educação é o maior investimento que a gente pode dar a um filho. Verdade. Aí eu falei, poxa, eu vou pra lá. Tô próximo, tô próximo da minha mãe. Tô próximo da Sassá. O Salô também mora em São Paulo. Sim. Sabe? A Prita é em Portugal, é mais longe. Mas, cara, eu falei, vamos mudar, vamos. Minha mulher tocou, embarcou nessa. A Lohana é maravilhosa. Ela é carioca, não? Ela é carioca. Da Gema, de Copacabana. Aí eu falei, vamos. Ela comprou a briga, comprou a ideia. Bacana. Aí, assim, um mês e meio. Aí surgiu a história da SBT também. Falou, poxa, um amigo meu de Campinas falou, vamos fazer um programa juntos? Eu falei, pô, vamos, como? Aí ele disse, tô parando, você faz aqui um programa nosso local? Eu falei, faço. Só que aí a gente produziu, né? E agora foi isso. Tá uma delícia. Eu tô amando. Você tá gostando? Você tá feliz? Muito, muito, muito. Bacana. E olha, você realmente, assim, tem que celebrar a vida sempre, né, Luciano? Porque você passou maus bocados com esse Covid. Como foi? Você teve duas vezes, Luciano? Foi isso? Quatro vezes? Você tá brincando? Não. A primeira vez foi bem no início. Eu tinha voltado a malhar, senti dor no corpo pra caramba. Eu falei, ah, voltei a malhar. Nem, eu tava começando com o vídeo. Aí, depois do décimo terceiro dia, eu fui tomar um banho, tomei um banho, desodorante. E esse aí passou o desodorante. Ah, Covid, será que é? Aí eu peguei uma banana, cheiro forte. Nada. Eu falei, meu Deus. Liguei meu médico, ele falou, pô, tá lotado. Vem amanhã cedo. Eu falei, tá. Aí a cabeça começou a pirar. Aí, deitei a noite. Aí comecei a sentir falta de ar. Comprei o oximento. Eu falei, ai, meu Deus do céu. Aí eu não dava pra ir pro hospital, estão todos lotados no Rio. Ele falou, vem de manhã cedo quando eu acordar. Eu botei de pedra pra cinco da manhã. Não consegui, tomei o Rivotril. Procurei o remédio, tomei. Aí dormi, acordei encerrado. Acordou bem. Porque já era o décimo quinto dia. Eu acordei bem, não tive febre, não tive nada. Passou, não fiz nem teste. Então, isso aí era um conto. Se for, não. Mas acredito que sim, porque eu perdi o olfato e senti falta de ar. Paladar, você perdeu ou não? Não. Só o olfato? Aí veio a segunda vez. É. Da segunda vez... Isso antes da vacina? Não, ainda não tinha vacina pra 52 anos. 53, tava com 52 na época. Aí veio a segunda vez. A segunda vez, aí sim, eu ia gravar o programa, o reality. Aí a gente fez o teste na sexta-feira e eu ia pra São Paulo na segunda. Aí fizemos o teste eu e a Luhana. Passamos o final de semana inteiro juntos, namoramos, tomamos um vinho, papapá. Segunda-feira me ligam lá do canal e eu falo, olha, não vai rolar porque você tá com Covid. Eu, como assim? Fiz outro teste e falei, mas e a Luhana? Não. A Luhana fez mais dois testes na semana, porque a gente namorou no final de semana, ela não pegou. Só que aí eu só senti uma leve dor de cabeça, fiquei 15 dias trancado no quarto, isolado de todo mundo. Aquele procedimento de põe a comida pra fora, lava. Te deu depressão aquilo? Te deu medo toda noite, porque falava assim, será que eu vou piorar? Será que vai me faltar? Será que eu vou morrer? Então a cabeça, você luta contra o vírus e contra a cabeça. Porque o Cláudio, que é o meu primo, né? Sim, sim, Cláudio. Mas nessa fase de ficar no quarto, ele chorava o dia inteiro. Horrível, horrível. É isso que o Dan não sabe. Aí veio a terceira. A terceira, eu tava indo pra uma reunião em Salvador, eu ia falar com o secretário da educação. Peguei uma noite, comecei a sentir uma dor de cabeça e uma tosse no avião. Sabe aquelas tosse que todo mundo leva pra trás? Era proibido o tosse. Você tava a segurar? Eu conseguia. E uma dor de cabeça, aí eu cheguei já pra pessoa, falei, gente, eu tô mal. Acordei de manhã, falei, olha, avisa o secretário, prefeito, que eu tô mal. Não, não, vem pra cá que a gente vai fazer um teste com vídeo pra você aqui na prefeitura que tem. Falei, beleza, eu tô indo. Chegou lá, negativo. Falei, graças a Deus. Fiz minha reunião, aí ainda tava com dor de cabeça, aí mais tava negativo. Falei, bom, deve ser uma gripe. Não tem gripe, né? Ainda existe gripe. Acordei de manhã, peguei o voo, que a dor de cabeça não passava, liguei bem a médica. Ia ser, nesse dia que eu tava chegando no Rio, era 52 anos pra vacinar. Falei, olha, eu tô indo vacinar, mas peraí, é tão dor de cabeça, tô tosse, passou. Falei, não, tá pior. Eu falei, então você não vai vacinar, porque se você tiver com convite de vacinar, vai ser problemático. Aí, vai lá fazer um raio-x, torox, aquela coisa toda. Tava com 25%. Ela falou, já fiquei no hospital. Aí, fiquei no hospital, fiquei com dificuldade de respirar, dor de cabeça, não tive febre, não perdi olfato, nem paladar dessa vez. Quando eu já tava, já passou o tempo de Covid, me mudaram de ala, encontraram uma embolia pulmonar. Pra acabar com a embolia, anticoagulante. Só que o meu corpo reagiu de maneira exercebada, eu tomei muito anticoagulante. Meu intestino rompeu. Aí... Por causa dos anticoagulantes? Dos anticoagulantes, porque é mais importante tratar a embolia que mata. Sim, sim. Aí, falou, vamos arrumar aqui, depois a gente se preocupa com o pulmão. Bom. E aí, começou uma derrocada de eventos, a cirurgia. E eu tava com oitenta e tantos por cento do meu pulmão já comprometido. Aí, falou, Luciano, relaxa, a gente vai fazer uma cirurgia, fica tranquilo, papapá. Eu não entendia nada de colostomia. Eu falei, ah, uma cirurgia qualquer do meu intestino. Tá bom, beleza. A primeira mulher, olha, fica pra todo mundo. Ele tá com oitenta e tantos por cento do meu tomado, acho que oitenta e quatro. Tá com... Vou entubar, vou botar uma bolsa, chance de sair menos de quinze por cento. Jesus. Porra, minha mulher segurou essa branca sozinha. Ligou pra minha filha, faltava três dias. Mas isso não falaram pra você? Não, não, não. Não, imagina. Porém, de operário me falam um negócio desse, eu já vou ali. Já vou ali. É, já vou ali. É verdade. Aí, porra, minha filha também me lua de mel, faltavam três dias. Ela, mas, nossa, por que que? Eu tô ligando pra voltar assim? Então, a coisa é feia. Todo mundo ficou sabendo, veio. Saiu aquele boato que eu tava, que eu morri, aquela coisa. O hospital inteiro, eu acreditava que eu ia ao óbito. Meu Deus. Só assim, os médicos tinham essa razão. Um monte que torciam, existia a possibilidade de, mas os números eram muito altos. Entendi. Pelo dos casos já vividos, pelos sintomas que eu tava. Aí, depois disso, eu também tive uma ritmia cardíaca, botei uma veia cava também, que é como se fosse um guarda-chuva, porque caso a embolia se soltasse, pra não ir pro pulmão. Então, você tem, como se fosse um guarda-chuva contrário, é um coador quase, sabe? Entendi. Então, eu tive que fazer a cirurgia, tive uma ritmia cardíaca, eu tava dormindo, né? Boa noite, boa noite, todo mundo ir pra orar. Aí, eu abri o olho, duas da manhã, cheio de médicos. Eu falei, gente, o que que... Ah! Olhei pro meu quadro, né? Mãe, tudo. 180 de batimento cardíaco. Dormindo. Dormindo. Aí, ela falou assim, e assim, são, né? Eu tava, 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 eu tava vida rápida, aí daqui a pouco eu falo, acabou, vai apagar, pip, eu, pip, vinte, vinte e cinco, eu, caralho, voltei, 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 mas eu senti o coração parar, sabe quando você sente, eu tô arrepiado aqui, você sente o sangue parar de correr na veia? Sim, tudo certo. Foi assim, e teve a intubação também, a intubação, nessa vez ainda? Antes disso, eu tive a intubação que eu não falei pra você como é que foi, a gente tava conversando antes, eu não te contei, foi um déjà vu, o que foi um déjà vu? Porque eu cheguei lá, passei entubado, a minha irmã chegou de Portugal, oi Lu, cheguei de Portugal, aí o médico falou, o procedimento vai ser esse, 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 a médica, vai ser isso, 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 a Luhana te amo, meu amor, Priscila troca de lugar com a Luhana, segura na minha mão, relaxa, pega na mata, me levam, aí eu já sei dado, senti todo o tubo entrar, senti tudo, aquela falta de ar, que ele respirará e apaga, é uma sensação de morte. É uma intubação é assim. E uma curiosidade, quando você fica intubado, você sonha, você escuta, olha o que aconteceu, aí de repente eu abri o olho, abri o olho, aí não lembrava de nada o que tinha acontecido, aí eu vi a Priscila e ela falou, oi, cheguei de Portugal, o médico, procedimento é esse, 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 a minha mulher te amo, Priscila troca de lugar com a Luhana, pá pá pá, na hora que pegaram na mata, eu, gente, eu já vivi isso, eu sei o que vai acontecer agora, eu vou morrer, eu vou entrar lá, eles vão se entrar no tal tubo, eu vou sentir tudo, eu vou ficar sem ar, eu vou apagar, não quero, não quero, só que eu não conseguia falar e eu tava amarrado. Eu contei 29 vezes isso. Eu lembrava na hora que pegavam a maca. É como se você estivesse vivendo o pior momento da sua vida, várias vezes, falei, isso é o inferno, o inferno existe, eu vou ficar na eternidade morrendo e sentindo a tanta morte, porque o engasgar e não respirar é desesperador. Eu falei, olha pela 15ª vez, eu falei, quer saber, não aguento mais, eu vou arrebentar essa cama e vou tirar esse tubo na mão. Eu pensei, na hora que eu lembrar, Luciano, tenta lembrar que você já passou por isso, tenta lembrar, tenta lembrar. Aí quando me pegaram, eu falei, cara, quer dizer, dessa vez não vai não. Eu, com a mão esquerda, eu arrebentei, eu tava, a cama de ferro, olha o que não é a cabeça, eu arrebentei a cama de ferro e, é claro, eu já tava, já tinha sido entubado, uma vez só. Mas isso eu já tava, eu tava dormindo e eu tava revivendo isso. Você tava revivendo. E eu entubei, ainda bem que tinham três caras lá que me seguraram, porque eu fui pra arrancar tudo. E você já tava entubado há tempo, Zê. E tava revivendo aquela coisa. É, eu ficava revivendo. Que louco, gente. Olha. Foi assim, terrível. Mas, então, eu... Por isso que você falou déjà vu, porque aquilo voltava, né? Então, eu tive chance, sabe, eu recebi um presente de Deus maravilhoso, três chances de voltar. E aí eu falei, cara, sabe, me deixou algumas sequelas, né? Você vê que eu tô andando mal, mas tudo isso tem jeito. Tudo tem jeito. Tudo bem. Mas eu falo pra minha mãe, se eu não melhorasse mais nada, eu tô vivo. Sem dúvida. Eu tô falando com você. Não é? Eu beijo meus filhos. Eu beijo a minha mãe. Eu falo com os meus amigos. Eu tô vivo. É o que vale. Então, sabe, muda. Não que a gente não tivesse valores. A gente foi muito... A gente recebeu, a gente teve sorte de receber muitos valores de uma família amorosa. Mas isso cresce ainda um milhão de vezes. Verdade. Gente, eu soube fazer esse vídeo. Enfim, pra mostrar que eu tô vivo. Pra... Agradecer. Parabéns. Você é um vencedor mesmo. E tem que celebrar cada dia mesmo da vida, que a gente precisa, né? Você contou... Aí você fez a cronoscopia, né? Isso. Ainda está com ela. E você fez um desfile. Você foi ousado, né, Luciano? Foi. O que aconteceu? Quando eu vi isso aqui na minha barriga, eu falei... Gente, o que é isso? Nunca vi isso na vida, né? Ah, uma bolsa de costuminha, tá bom. Eu vi 30 pontos na barriga, uma bolsa... Falei, gente... Aí eu comecei a abrir o Instagram. Saiu que eu tava com a bolsa. Todo mundo se oferecendo a ajudar. Poxa, olha o que é isso. Você precisa de ajuda, pronto. Aí, tudo bem. Aí, depois, comecei a receber mensagens de pessoas sem autoestima. Falei assim, puxa, eu namorei uma vez só. Será que eu vou conseguir namorar de novo? É bolsa do quê? Bolsa de colostomia. Colostomia. Eu também não conhecia nada sobre o assunto. Será que eu vou voltar a namorar? Porque pensa, se você é solteiro, você vai se conhecer alguém em algum lugar, numa festa, aí, vamos jantar, vamos. Aí, quando tem um momento de intimidade, se dá um beijo, a pessoa passa a mão aqui, ó. É um plástico, né? Você fala, o que é isso? Tem gente que conhece ou não? São fezes, gente. A gente passa a fazer, o intestino, eles cortam um pedaço e as fezes saem pela barriga. É um plástico que protege quando o enche, você troca. Mas, pensa, você ficar nu na frente de uma pessoa que não conhece isso. Não é uma coisa bonita, entendeu? Aí, eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa para as pessoas e mostrar que a minha istomia Quebrar o tabu, né? A minha istomia não me define. Eu continuo estudando, mesmo no Luciano, só que eu tenho um negócio na barriga. Que pode mudar ou pode não mudar. Que muita gente tem isso para sempre. E aí, eu falei, eu vou fazer um programa de televisão, vou fazer um desfile maravilhoso, beleza. Aí, o pessoal, ninguém queria que eu fizesse. Não, você maluco, vai mostrar isso, é feio. Eu falei, vou fazer. Aí, o meu empresário falou, já que você vai fazer, vamos fazer direito. Então, São Paulo Fashion Week, Valério Araújo, maravilhoso, tocou a ideia. E eu entrei aqui, aberto, cheguei na câmera e falei assim, ó. E senti aqueles historistas com a capa assim peladão. Isso deu uma repercussão. Eu fui a terceira personalidade mais vulgada do ano em virtude disso. E eu fiquei muito... E as pessoas que estavam se espantando assim, né? Como você. As pessoas falaram assim, nossa, ele está vivo, que legal. O que é aquilo que ele está na barriga? Eu nem sabia. Então, eu escutava... O pessoal conversando. Depois foi uma comoção. Nossa. Parabéns. Parabéns pela sua coragem, pela sua atitude. E realmente de encorajar. Você contou que muitas pessoas passaram a te ligar. E que tinham constrangimento e foram à frente, não é verdade? Marcelo, eu chorei com algumas mensagens. Por exemplo, eu vi assim, médicos assim, falando, minha paciente, uma senhora que morria de vergonha, mulher, às vezes tem aquela negócio... A mulher assim, ela não veio na consulta que ela foi na praia. Nunca tinha ido na praia. Mostrando. Criança pequena de seis anos. Criança fala tudo. Tem bullying. Jogando bola sem camisa. Ah, o tio Zafir fez. Aí, fotos na internet. Vários caras, várias meninas falam assim, ah, se o Zafir mostrar dele, eu posto pra minha. Cara, foi uma coisa... Que bacana. Não só essa doença. Pegou outras doenças. Fala assim, ah, se ele mostrou a doença dele, eu tenho uma doença de pele aqui, que eu tinha vergonha. Vergonha de quê? Não é? Ele me representa. Então, eu acabei abraçando sem querer. Eu passei a representar diversas outras coisas. Nossa, eu fiquei tão honrado. Eu posso dizer, valeu por ter passado por tudo isso, por esse presente que Deus me deu. Eu tenho que poder ter feito alguma diferença. Tem muito problema ainda. Tem que mudar a lei, conseguir mais bolsas pelo SUS. A gente sabe os problemas que a gente tem no Brasil. Mas, pelo menos, essa frase, a minha histomia não me define, sabe? E aí veio o fabricante da Coloplastic, que é multinacional, foi para a história na Dinamarca, nos Estados Unidos. É uma ilha santa. Eu tive aqui há pouco tempo uma reunião com os CEOs, assim, em inglês, tudo chique, e eu, gente, nervoso, 20, os VPs, os CEOs, e eu contando a história toda, foi o pessoal assim, ó. Foi muito legal. Olha, você pode até fazer palestra agora para contar, né? Eu estou fazendo palestra agora, sabia? Tá, me conta, me conta. Estou, inclusive, falando dessa sua atitude ousada e tão importante, né, para as outras pessoas, foi o que minha mãe, mais ou menos, fez também. Ela saiu na capa da Veja, careca, né? E realmente muito... E o que você falou, o mesmo... O que aconteceu com você, aconteceu com as pessoas ficarem assim, não, pô, a Hebe saiu na revista, na capa da Veja, careca. Corajosa, demonstrando, né? É que eu vou me esconder, não é verdade? É muito importante, é muito importante, porque a gente não muda quem a gente é na essência. Claro, claro. Pelo fato, a gente está passando por uma enfermidade e por um problema, né? Sem dúvida. Mas voltando às palestras, estamos falando de palestra agora, lançamos a primeira em Caraguatatuba, depois Petrolina, para contar realmente a verdadeira história de Hebe Camargo, né? Porque você sabe, como todo mundo sabe, que eu não gostei do filme, desaprovei o filme, então eu estou agora rodando, começando a rodar aí as cidades para contar a história dela. E seria legal você também contar a sua história, hein, Luciano? Ah, não, eu... Não é? Eu de vez em quando falo, assim, não é que palestra, mas as pessoas vêm, às vezes eu para o lugar e perguntam. Claro, teve uma outra que era para os médicos, aí sim, foi praticamente uma palestra. Mas aonde eu vou as pessoas querem saber a história, entendeu? Não, eu acho que é uma lição de vida, você ajuda muitas pessoas emocionalmente falando, na verdade. E eu vou falar, eu quero falar do pessoal da linha de frente, cara, os enfermeiros, o pessoal que cuidava dos pés, trocava o lixo, fazia manutenção, os médicos, essas pessoas eram anjos. São, são. Eu tive momentos de fraqueza lá. É, claro. A maioria das vezes eu estava sempre rezando, eu te dava uma fé, eu queria viver, mas tinha um momento que eu caía. Sim. A pessoa sentava, você já olhava, segurava na minha mão, começava a chorar comigo. Cara, é tão lindo. E essas pessoas estão ali com risco de se contaminarem. Sim, sim. Para pegarem três conduções e voltarem para casa, sabe? Não é, não é. Eu falei, são anjos, sabe? Eu aprendi muito também, acompanhando minha mãe, você vê ali realmente a dedicação e nesses momentos de fragilidade que a gente fica, você ter ali o amor, o carinho. Aí a gente vê que nessa vida a gente não leva nenhum bem material, né? É verdade. O que a gente deixa é o sentimento que a gente deixou para os outros, o que a gente fez, o que a gente ajudou, o amor que a gente teve pelo seu espírito. Sem dúvida. Porque a gente nasce pelado e vai morrer sem nada. Não é, não é? Não é isso? Então, claro que a gente gosta. Eu acho importante você ter um luxo, viu? Faz barulho de vez em quando. Olha, faz barulho. É, eu não controlo. Então, de vez em quando, você vê, antigamente eu ia ficar tudo envergonhado. Hoje eu dou risada a respeito disso, entendeu? Porque... Mas parece um... Não sai cheiro, mas tem um... Mas sabe quem? Parece que é um que está avisando alguma coisa. Se eu estou... Eu brinco com isso. E essa minha brincadeira, o meu jeito de levar, isso ajudou muita gente. Então, eu fiquei tão feliz. Cada mensagem bonita. Eu chorei muitas vezes nas mensagens que recebi no Instagram. Imagina, imagina. E nós estamos chegando ao finzinho. Só falar um pouquinho dos nossos parceiros. Nós temos aqui o patrocinado, essa queridíssima Luxe Color. Luxe Color. Que pinta o Brasil, a tinta da pintura inteligente, as mulheres ali à frente da empresa. Foram muito parceiras da minha mãe. Minha mãe adorava aquelas meninas da Luxe Color. Então, eu tenho um mês prazer de falar da Luxe Color. Quando você tiver que pintar aqui as coisas em casa. Com certeza. A casa está novinha, né? Está novinha. Mas uma hora mesmo, sabe? Eu vou construir uma próxima aí. Luxe Color. Beijo pra vocês, meninas. Maravilha. E nossa querida, que você conhece, Lídia Sayeg, da Casa Leão, né? Lídia. Lídia. Lídia maravilhosa. Que faz o colar vida. Aliás, você tem que ter um colar vida. Nós vamos providenciar pra você, Luciano. Porque você hoje é um exemplo de vida. Venceu as dificuldades. Está aí com projetos novos. Brilhando aí agora no nosso SBT. Nós estamos colegas no SBT. Eu no SBT Interior. Você na VTV. Mas estamos juntos aqui. Unindo o estado de São Paulo. Então, eu vou te prometer um vida. Que a Lídia vai fazer com o maior carinho. Porque você é um exemplo de vencedor mesmo. Realmente. Obrigado. Obrigado. Vou receber e já vou botar no Instagram e marcar aí todo mundo. Não é? Obrigado, gente. E você me contou uma coisa que eu não acreditei. Você nunca ganhou o selinho da Hebe? Não. Como não, Luciano? Eu não falei. Ela veio e falei. A Hebe, eu tenho vergonha. Então, ela vai fazer daquele jeito, menina. Que as crianças são da hora, né? Sensacional. Sensacional. Luciano, bom. Nós estamos aqui hoje. Foi maravilhoso. Eu te agradeço muito por esse bate-papo delicioso. Por você contar a sua história aqui. Sucesso no seu programa. Já é um sucesso. Você é talentoso. Vem de uma família maravilhosa. Milhares de beijos para a Bete. Quero entrevistar a Bete. Acabou a pandemia, hein? Agora você não tem mais desculpa para não ir lá ao nosso estúdio. Mãe, ó. E minha mãe deve ter histórias maravilhosas. Que as duas viveram, né? Com certeza, com certeza, né? E contar a experiência dela. Agora também que fez um programa, né? Adoro uma câmera. Adoro, né? Você está no final. Não, eu vou continuar. Põe mais meia hora aí, menino. Põe mais meia hora aqui. Bete não pode falar a palavra. Eu falo a palavra. Bete não faz bico. Minha mãe é assim, ó. É, é, é. Mãe, faz bico. Eu não estou fazendo bico. Não estou fazendo bico. Tá bom, mãe. Ah, vai ser o filho. Ele me xinga. Sério. Nossas mães. Nossas mães. Nossas mães. Bete, ó. Um beijão. Parabéns pelo seu filho maravilhoso. Posso te dar o selinho? Oi? O selinho da... Esse selinho aqui. Olha, antes... Está de bom. Pronto, a grande... Cadê o outro? Caiu aqui? Cadê o outro? Não, eu quero um solto. Dá um solto. Eu vou pregar um no seu coração. Oba. Porque você sabe... Ela mora no meu coração. Ela te amava. Nossa. Então esse aqui está aqui. Nesse coração aqui. Que vai bater ainda por muitos e muitos e muitos anos. Com certeza. Amém. Querido. Obrigado. Eu que agradeço. Amém. Que bom. Te adoro. Eu também. Amém. Mata a saudade. Muito bom. Obrigado, Marcelo. Obrigado você. Obrigado, gente. Beijo no coração de cada um de vocês. Hoje ficamos aqui com esse encanto de Luciano Zafir na Casa Zafir. Mas semana que vem estaremos juntinhos novamente aqui com mais um Café com o Selinho. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri